Mara Isa choca com silhueta escultural em look justíssimo, acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A cantora Mara Isa chamou a atenção ao aparecer usando um look justíssimo para um festival. A artista sertaneja compartilhou fotos nos bastidores e impressionou com a silhueta que apresentou no local. De vestido com estampa de oncinha, de modelo de alcinha e bem colado ao corpo, a famosa ostentou uma cinturinha desenhada e chocou com suas curvas bem magras. Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a irmã de Maiara de elogios ao verem na toda produzida, usando até óculos escuros. Muito gata! Babaram os fãs! Não cansa de ser perfeita, né? Escreveram! O que vocês acharam das fotos postadas por Mara Isa e do look da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!